O Chacrinha vai trazer para vocês o meu amigo, o meu amigo, o homem que vai perder o coração de vocês. Vamos receber Marcelo Luziano. E agora, eu vou fazer o meu lugar bem escuro, te levo na conversa de clássico do meu mundo, me tiro aquele salão como eu sei assim, você vai descobrir, gosta de ver se bem de mim. Eu digo, ha, ha, ho, ho, ho. Eu digo, ha, ha, ho, ho. Você diz, ha, ho, ho. Você diz, ha, ho, ho. Me mando com você, eu vou ficar numa boa Qualquer estrada serve para a gente parar O canto se cercado para um beijão do ar Você vai descobrir que gosta mesmo de mim Eu digo Eu digo Você diz Você diz Eu digo Já aqui, né? Eu digo, eu digo, você diz, você diz. Estouro a carreta, sempre tiro a coroa. Qualquer estrada serve para a gente parar. Um canto sossegado para um beijão no ar. Você vai descobrir que gosta mesmo de mim. Eu digo, eu digo, você diz. Eu digo, eu digo, você diz. Você diz, eu digo, ha, oh, ha, oh. Ha, oh, ha, oh. Ha, oh, ha, oh. Ha, oh, ha, oh. Ha, oh, ha, oh.